Coronel Tortato, Coronel Fábio, vereadora-presidente da Casa de Leis de Fazenda Rio Grande, grande vereadora Ana Miranda, companheiros da mesa diretiva, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, imprensa, nossos internautas, em especial uma saudação à corporação da Polícia Militar do Estado do Paraná, em especial neste dia, onde nós comemoramos o 99º aniversário daqueles que participam, que labutam no corpo de bombeiros. Senhor presidente, Coronel Tortato, Coronel Fábio, eu falo com muito orgulho da corporação, seja ela da Polícia Militar como um todo, da Guarda Municipal, que está aqui presente também, que muito auxilia a nossa comunidade, pelo fato de que muitos dos meus ex-alunos fazem parte da Corporação da Polícia Militar, fazem parte do Corpo de Bombeiros, fazem parte da Guarda Municipal, e isso muito nos orgulha. Tem alguns ex-alunos que estão por aí, que participam, inclusive, das operações do SEAT, que foram alunos, professor Valder, nossos, lá do Colégio Lindaura, lá do Afonso Peno, advindos de colégios e escolas estaduais. E é isto, senhores e senhoras, o resultado do trabalho, sala de aula, é esta valorização que o professor tem, ver os seus ex-alunos participando efetivamente de corporações que dignificam a nossa comunidade. De senhores e senhoras, e aqui eu quero enaltecer a participação feminina da Polícia Militar e da Corporação do Corpo de Bombeiros. Eu penso que a participação do homem, do Policial Militar, do Policial Militar do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, ele é mais efetivamente voltado para a situação da razão, enquanto que as mulheres fazem o tempero com a emoção, nunca deixando de participar ativamente das atividades inerentes à profissão que desempenham. E isto nos orgulha. Orgulha como são josaenses, como paranaenses e como brasileiros. E nós, que somos homens públicos, agentes políticos, que estamos diuturnamente em contato com a comunidade, os quais pleiteiam no dia a dia as melhorias para a nossa cidade, sejam elas em qualquer áreas desenvolvidas pela administração pública. Nós queremos, em nome desta comunidade chamada São José dos Pinhais, agradecer a cada um dos senhores que estão aqui, a cada uma das senhoras que participam desta solenidade, e que seja extensivo a cada participante, desde o seu mais alto comando até aquele que fica em prontidão para dizer este é o momento de nos deslocarmos, este é o momento de nós agirmos. Queremos, Coronel Tortato, Coronel Fábio, em vossos nomes, em nomes daqueles que aqui se fazem presentes, que sejam estendidos os nossos mais sinceros agradecimentos por tudo aquilo que têm feito, por tudo aquilo que fizeram, e lembro-me aqui também da saudosa memória do meu amigo pessoal, o Pinkner, que morava ali no Urano, comandante este que dignificou a nossa cidade também, que nós tivemos muitos anos de convivência, amistosa, pessoal, inclusive Coronel Tortato, das pescarias que ele muito gostava. Lembro-me dele, e lembro-me também daqueles que estão na inativa hoje, que prestaram os seus serviços e pedimos aos jovens e a vocês que estão aqui me permitam chamar de vocês que continuem assim, porque se existe uma corporação no Estado Democrático de Direito chamado Brasil que tem credibilidade perante toda a população é a corporação do Corpo de Bombeiros. Isto o nosso presidente já pontuou e nós já tivemos oportunidade de ver em estatísticas, em pesquisas que esta corporação merece Coronel Tortato, merece Coronel Fábio, o nosso agradecimento. Eu sei que é pouco, mas é alguém que está agradecendo em nome daqueles que fazem parte desta comunidade e em nome de todos os colegas vereadores e vereadoras. E o que nós podemos pedir a vocês é tão somente que Deus da sua mais alta e infinita bondade possa iluminá-los, possa protegê-los, possa conduzi-los para que vocês sejam sempre profissionais competentes, dedicados como são e que Ele possa lhes dar a segurança porque nós hoje, Coronel Fábio, clamamos por segurança, a população clama por segurança, mas pedimos a Deus que possa também estar sempre ao lado de todos vocês e dos seus familiares, lhes dando a paz, a segurança e o discernimento para que vocês continuem sendo sempre os heróis nossos e especialmente e principalmente dos nossos filhos, gente. Porque os nossos filhos, eles lembram com muito carinho da profissão de vocês e esperamos que os nossos netos no futuro também tenham um grande, imenso orgulho como nós temos de toda essa corporação. permitam-me, é claro, tem muitos profissionais aqui da Polícia Militar, especialmente do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e outras instituições do Estado brasileiro, do nosso Estado do Paraná e da cidade, que até eu poderia estar nominando aqui, mas eu vou, me permita, Coronel Tortato e Coronel Fábio, citar somente um, eu chamo de profissional, profissional da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Cidade, assim por diante. Nominar um e em nome desse eu quero que seja extensivo a toda a corporação e as corporações que atuam na segurança, no atendimento e principalmente no salvar vidas, que a vida é o bem mais precioso protegido pela Constituição Federal. Eu quero nominar somente um jovem que eu já o conheço desde criança e que tem um relacionamento muito bom com os seus familiares e hoje eu vejo que ele está numa carreira dignificante para todos nós. Além disso, ele é um exemplar esportista, atleta, que já ganhou prêmios dentro do Brasil e fora dele. e a última informação que eu obtive é que ele estaria indo ou foi para o Havaí novamente. Vai para o Havaí. Então, senhores e senhoras, em nome do Felipe Moleta, que está sentado ali, que é meu amigo pessoal, a família toda, eu quero parabenizar a todos vocês indistintamente e que esta citação ao Felipe, que ela não seja interpretada que é o Felipe que eu conheço. Não, que é o Felipe que de repente está representando. Todos vocês têm uma participação exemplar. Me espelhei nele, pedi licença para citar o seu nome, que em seu nome, Felipe, seja extensivo a toda a corporação, a todos os amigos, companheiros do Corpo de Bombeiros, especialmente nesse dia, daqueles que fazem o resgate no SEAT, especialmente também, e a família da Polícia Militar do Estado do Paraná. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade e que estas palavras sejam um estímulo e um incentivo para que nós tenhamos nesse país profissionais como vocês. Um grande abraço.